Como fazer figuração nas novelas da Globo? Bom, gente, todo mundo tem me perguntado bastante, quando eu encontro amigos que eu não vejo há algum tempo, como que eu fiz para fazer figurações nas telenovelas da Rede Globo e da Record. Então eu resolvi gravar esse vídeo para compartilhar com vocês um pouco do que aconteceu comigo e algumas dicas que eu percebi sobre aquele mercado que vocês podem usar para serem figurantes e de repente até mesmo buscar algo mais nas novelas da Rede Globo e nos trabalhos publicitários no Rio de Janeiro. As novelas que eu gravei nesse período que eu estive no Rio de Janeiro foram Deus Salve o Rei, O Outro Lado do Paraíso, gravei Zorra, Malhação, Segundo o Sol, que está no ar agora, Apocalipse, que era na Record e O Tempo Não Para também. Eu fiz uma cena que eu estou lá no fundo, lá no cantinho que só a gente se vê, eu também fiz. Cada uma teve as suas peculiaridades, mas as que mais me marcaram foram três, que foram a do Zorra, que eu encontrei a cena com o Rodrigo Santana, o cara é muito engraçado, é muito difícil de se concentrar para tu não rir. Gravei a novela O Outro Lado do Paraíso, no julgamento da Sofia, com a Marieta Severo, e eu prendo até o ator na cena, o Rafael Losso, que é o Zé Vitor do Garimpo. E, obviamente, a Deus Salve o Rei, que para mim foi a primeira que a gente nunca esquece, que eu sou o guarda da pedreira e o Rei Afonso está chegando, que ele recém foi preso, e a gente conduz ele e apresenta ele para a pedreira. Então, eu sou um dos guardas que fazem a escolta dele ali, enfim, com certeza foi uma das melhores experiências que eu tive. E essa especificamente, eu lembro que estava um sol, estava um calor, um calor, e como eu era guarda, numa pedreira, um clima mais, tipo assim, tu cai na pedreira e tu não sai mais dali, que era o que a trama queria passar, tipo, muito calor e eu suando, e aí os caras com o guarda-sol, né, protegendo o ator, e eu não, queria ficar no sol, queria suar. Quanto mais suado, mais realista eu ia para a cena. E eu lembro que o pessoal da maquiagem fez alguns ferimentos, assim, foi massa. Sem dúvidas, essa foi inesquecível. Eu lembro que a gente gravou, acho que quase a semana toda na pedreira, assim, foi muito legal, depois teve cena de luta, cena com dublê, e o melhor de tudo dessa figuração é que tu tá no meio deles, tu tá olhando como que o ator tá fazendo, sabe? Eu gravei também Ilha de Ferro, que é uma série que vai primeiro no Globoplay e depois vai pra televisão com o Kao Reimo, em que, também, figuração normal, bem pra completar uma cena, assim, no fundo. Mas, tipo, tu ter a oportunidade de ver Kao Reimo, Maria Casadeval, Osmar Prado em cena, assim, tipo, fazendo uma baita de uma cena e tu poder olhar como eles fazem, como eles se emocionam, realmente não tem preço aquilo, não. Tu não aprende em cursos de teatro. Então, com certeza, foram experiências que eu vou levar pra vida toda. E aí, a partir desse despertar das gravações, o pessoal falava assim, ah, tu não quer ser ator, tu tem o perfil. Pô, tu tem certeza que tu não... nunca fez nenhum trabalho maior, né, né? E começaram a falar, eu resolvi me qualificar. Agora, comecei alguns cursos na Casa de Teatro de Porto Alegre, outros cursos ligados a TV e cinema também em Porto Alegre, pra tirar o meu DRT e logo agora, se tudo der certo, até o final do ano, a gente tá voltando pro Rio de Janeiro pra gravar bastante. Então, se vocês querem saber um pouco mais sobre o mercado de figuração, tiver alguma dúvida, me deixa aqui embaixo, eu respondo pra vocês. Se inscrevam no meu canal, que daí faz com que eu me motive cada vez mais também pra responder esse tipo de vídeo pra vocês. Se inscrevam, deixem o like e até o próximo.